Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal Solta a Vinheta! No vídeo de hoje, como vocês estão vendo, eu estarei recriando meus três últimos vídeos do TikTok. Então, se você não viu o meu último vídeo que é recriando os três primeiros TikToks, vão lá para conferir. Então, bora para o vídeo! O vídeo que estarei colocando agora para vocês, será o primeiro vídeo que estarei recriando. Então, vamos lá! Quem fez a bagunça? Fui eu! E quem vai arrumar? A M! Exatamente! Você só pode estar brincando comigo! Como vocês viram, esse será o meu primeiro vídeo que eu estarei recriando dos meus três últimos vídeos do TikTok. Se você não me segue lá no TikTok e quer que eu te siga, me segue lá que estará aqui. Então, vamos lá recriar! Quem fez a bagunça? Fui eu! E quem vai arrumar? A M! Exatamente! Você só pode estar brincando comigo! Como vocês viram, eu recriei o primeiro vídeo. Agora estarei mostrando o segundo vídeo que eu estarei recriando. Como vocês viram, este será o segundo vídeo que eu estarei recriando. Então, bora lá! Música Como vocês viram, acabei de recriar o segundo vídeo. Então, agora será o terceiro e último vídeo que eu criei no TikTok que eu estarei recriando. Então, antes de tudo, vou estar colocando para vocês o meu último vídeo que eu estarei recriando. E confesso que chorei, doeu demais em mim Eu segurei sozinho a barra do nosso fim Virei um moleque Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Agora vamos lá recriar. Música Como vocês viram, acabei de recriar o terceiro e último TikTok que eu fiz. Então, se você gostou, deixa aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho Me segue lá no TikTok Me segue lá no Instagram Até o próximo vídeo Tchau! Tchau!